E as famílias que tiveram as casas totalmente destruídas pelas chuvas terão prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Todas as demandas que venham a surgir de estados e municípios que tiveram casas completamente destruídas, é que se abra espaço dentro do programa Minha Casa Minha Vida para atender os estados e os municípios que sofreram esses prejuízos.